Olá, seja bem-vindo! Esse é o História da Literatura Pretenciosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e hoje trataremos de um grande livro da escritora africana, moçambicana, Paulina Shiziani. É esse, Niket. Uma obra que saiu em 2002 por uma editora de Lisboa. É a primeira escritora, é a primeira mulher em Moçambique a publicar um romance. Acredite no país. É uma narrativa bastante densa, feita em primeira pessoa. Niket, já de cara, pra quem não sabe, é o nome de uma dança ritualística. Uma dança que se caracteriza pela valorização do desejo, da sensualidade, da felicidade, de uma certa busca de harmonia. É uma dança feliz. Niket. O romance é a história de Rami, Rosa Maria, 40 anos de idade, 5 filhos e seu marido Tony. O texto se passa em Moçambique entre os séculos 20 e 21 e vai tratar de poligamia. Sim, Rosa Maria. Rami é uma figura que vive bastante infeliz por conta das ausências do marido, que acaba dizendo que viaja, que tem compromissos, etc. Mas ele possui mais quatro mulheres. Em Moçambique a poligamia é culturalmente aceita na comunidade, apesar de ser proibida por lei. E aí o retrato dessa história vai ser mostrado pelo ponto de vista da figura feminina. Rami é a narradora, já disse, romance em primeira pessoa. A história de Rami é expor as suas necessidades de transgressão daquele mundo masculinizado. Transgredir aquilo que lhe é ordenado. O mundo de submissão, de obediência, de tradição, certas influências da religiosidade europeia, o cristianismo, ligado ainda ao mundo masculino que reina no entorno da vida de Rami. Rami tem a ajuda do seu espelho. Ela, já sabe, 40 anos de idade, Tony, 50. Ela tem a ajuda do espelho no sentido de poder interagir, uma interlocução, uma gêmea. Essa sua imagem diz que Tony cansou-se dela. E essa imagem, então, começa a dançar e sugere a que Rami, então, faça descobertas a respeito de si mesma. Que se goste mais, que se valorize um tanto mais. Contudo, Rami vai demorar para compreender essa necessidade de ser independente e não precisar ficar às ordens da masculinidade local ou das masculinidades à sua volta. Mais de uma vez, ela vai chegar ao vídeo de familiares de Tony, do entorno da vida de Rami, que ela é a culpada por Tony procurar outras mulheres. E vai ser um processo difícil para que ela, Rosa Maria, descubra sua própria energia. Seu próprio estado necessariamente respeitável, humana, com vontades próprias. E cansada desses abandonos e ausências do pai, ele que tem cinco filhos com Rami, Rosa Maria, Rami vai procurar suas rivais. Encontra Julieta, bate na porta da casa dela, diz que vem buscar o marido. Elas trocam ofensas e sopapos, brigam. É algo bastante tenso. Mas Rami acaba se desculpando e procurando compreender o que acontece à sua volta. Essa narradora, Rami, chega a procurar o Mercador do Norte, conselheira amorosa, fazer cursos, descobre que existem certas mandingas. O Mercador do Norte promete engarrafar o Tony num ritual mágico, para que ele não cometa mais traições. A conselheira amorosa fica sabendo sobre tatuagens, o uso da moela de frango para poder aproximar-se mais do seu amado, além de alimentações que envolvem banho de toupeira, teias de aranha. Ela se sente enojada dessa história e fica pensando que as mulheres que estão com seu marido Tony estão com ele por magia. Será que tudo o que acontece com o Tony é um efeito dos rituais dessas figuras femininas? Rami quer transformar seu amor por Tony em algo saudável, em algo bom, mas ela apenas se sente diminuída, angustiada, e a raiva vai se transformando em um autoconhecimento. Ela não descobre todas as quatro esposas de Tony de uma vez, primeiro Juliette e depois vai seguindo Sally, Luísa, Mauá, e ela vai então fazer uma surpresa para o Tony. No dia do aniversário dele, ela convoca as quatro mulheres de Tony na casa, junto com os parentes dela e dele, e faz um discurso a respeito do casamento, a respeito de parceria, de empatia e do seu estado. Tony interrompe a comemoração, assustadíssimo, envergonhado, diz que precisa trabalhar, entra num carro, e acaba não voltando mais. A mãe do Tony acaba sendo responsável pelo pedido definitivo para que ele então assumisse essas mulheres. Então, influenciado pela figura da própria mãe, Tony resolve então assumir todas as quatro. Contudo, com o passar do tempo, vai se descobrir que Tony vai encontrar uma sexta figura, que é Eva. E mais adiante ainda, um evento vai deixar a situação muito tensa. A família de Tony aparece na casa de Rami para dizer que ele tinha morrido, que ele estava morto. E isso causa um alvoroço à própria Rami. Não consegue reconhecer o corpo totalmente, ele teria sido atropelado numa ponte. Enfim. Mas ela consegue observar o corpo no velório e ver que ele não tem uma marca na orelha. Eles tinham brigado anos antes e ele teria uma cicatriz na orelha e não existe. Não é o corpo de Tony que está sendo velado. Mas a família dele faz questão de apressar essa circunstância. Tony ausente. Faz questão de apressar essa circunstância toda. Toma os bens móveis, tudo de Rami, seguindo uma tradição do lugar. O irmão mais novo de Tony, Levi, vai herdar a esposa do falecido então irmão Tony, que não morreu. Eles têm uma noite de amor, Levi e Rami, que é pega de surpresa com a chegada da família, da mãe. Ela é despida, é uma situação constrangedora, mas que vai se transformando em algo prazeroso, porque ela está sendo amada por uma figura diferente e vai descobrir que isso pode ser uma vingança, porque justamente ela sabe que Tony não faleceu. Quem aparece para explicar a história é a sexta mulher de Tony, Eva, que se passa por amiga, diz que é amiga de Tony, e que ele pagou uma passagem a Paris para ele se cuidar com um médico. Espanto de Eva é que no momento do embarque no aeroporto aparece uma outra mulher, Gabi, que vai com ele a Paris e eles vão passar uns dias lá. Nesse tempo então Tony é dado como morto. Então Rami descobre que foi vítima de uma vingança, porque justamente com a chegada das esposas tratadas de modo oficial, Rami ficou a rainha da circunstância, passa a ajudar até financeiramente as outras quatro. Elas conseguem seus próprios negócios, se transformam em mulheres independentes. Tony perde o seu posto de figura central, de foco principal, chega a pedir divórcio. Rami não aceita. Então acontece esse sumiço, acontece esse episódio da tomada dos bens de Rami, Tony volta e se faz de desentendido, não crê que essa história esteja acontecendo, se desculpa, acaba pedindo perdão, se sente muito mal, quer recomeçar a sua própria vida, diz que mandou prender as pessoas que tomaram seus bens de Rami, incluindo a própria mãe, mas isso não é suficiente para aplacar a ira das outras quatro mulheres, porque ele arrumou uma figura como Eva, porque saiu do país, saiu como outra mulher, parece não ter fim, essa questão do adultério, mesmo com cinco mulheres oficiais e assumidas. Tony parece seguir um processo, pode ser um tanto caricata, essa construção do personagem Tony, mas ele segue um processo que é histórico dentro da vida masculina, que é impor à figura feminina nas suas próprias vontades, de modo bastante irresponsável. Até que acontece então o episódio definitivo na vida de Tony, este. Num determinado momento da narrativa, na segunda metade da história, Rami marca um encontro com Luísa para que elas almoçassem juntas. Quando Luísa chega, Rami já está no restaurante e ela percebe que Luísa chegou com um carro, lhe dá parabéns pela aquisição, Luísa está muito contente porque, apesar de não ser um carro novo, é o que ela conseguiu com o seu trabalho, graças à ajuda de Rami, né? E confessa então a essa amiga, a primeira esposa, Luísa confessa a ela que tem um assistente conjugal. Sim, a expressão usada no livro, tem um amante, que é justamente Vito. Por que o assistente conjugal? Quando a figura masculina passa muito tempo sem visitar uma das esposas, ela tem o direito de arrumar um assistente conjugal. Vejam bem. E ela, então, Luísa, um pouco já cansada da figura de Tony, que também mente bastante. E ela se vê, então, mais envolvida com um Vito, essa figura nova que anima, que é mais interessante. Rami então pergunta se ela não quereria se casar com ele. diz Luísa, não, eu prefiro ser a terceira num casamento de poligamia do que ser a primeira num casamento comum, porque a primeira é a esposa do serviço, diz o texto. A primeira é a dos espinhos. Luísa diz, eu prefiro continuar dessa forma com o assistente conjugal e a vida de poligamia com Tony. Olhem, Rami vai ser uma figura que sofre bastante, mas ela vai fazendo descobertas por conta da independência de suas parceiras, as esposas, que possuem aí um jeito de trabalhar a sensualidade, de lidar com o desejo, com a sexualidade, dentro da relação com uma figura masculina. porque Rami fica perguntando, faz perguntas mesmo, íntimas, a respeito de como ela se relaciona com Tony. E vai descobrindo desde a relação primeira com o espelho, lá no início da história, vai descobrindo com o mercador, com a conselheira e com as esposas que ela, Rami, é uma criança que não aprendeu a amar, que ela tinha que fazer o curso, a escola de amor, que seria algo muito revolucionário, que eram orientações sexuais, mas que carrega um caráter bem masculino, a escola de amor, citada como tradição em Moçambique, serve para que as mulheres saibam lidar com os homens e não necessariamente com sua própria sexualidade. Também, claro, mas essa história da escola de amor também se apresenta como uma espécie de ferramenta de submissão, porque assim elas poderiam prender as figuras masculinas. A escola de amor sabe-se dos rituais, das posturas e principalmente de regras de conduta social. Enfim, Rami vai aprendendo ao longo da história com o espelho, o mercador do norte, o conselheiro amorosa, as esposas, a sua própria memória, conversas com as tias, com a mãe, que ela precisa dizer um basta e valorizar-se um tanto mais. O episódio marcante de que anunciei é justamente esse. Reunida, depois desse almoço com Luísa, reunidas as cinco esposas, convocam o Tony para uma conversa e lhe fazem uma proposta. Que ele se casasse mais uma vez. Que ele tivesse uma sexta esposa. Assustado, espantado, como assim? Sim, uma proposta das mulheres. Que ele se casasse de novo. Rami pede que tragam a noiva. Mauá traz a noiva pela mão. Ela estava presente no espaço. Chama-se Saluá, 18 anos. Uma figura escolhida pelas mulheres de Tony para esse golpe final na vida devassa e mentirosa de Tony. Ele recusa, diz que tem 50 anos, que não vai dar conta, que são muitos compromissos. Se vê humilhado, ele é escrachado pelas figuras femininas. Como ele recusa, a moça é dispensada e todas elas dizem que vão arrumar um assistente conjugal porque essa negação é um sinal de impotência. É assumir uma impotência para lidar com a vida sensual, a vida física dos casamentos que ele conseguiu. Só que as figuras femininas vão dizendo que já possuem assistentes conjugais como Luísa. Mauá vai se casar em 15 dias, Julieta está se relacionando com o português, Sally está com o ex-padre italiano, Rami está com o Levi, enfim, as figuras femininas vão aos poucos de modo enfático, racional, se desfazendo da figura de Tony de modo humilhante para ele. As moças vão embora, ficam sozinhas então Rami, a primeira esposa e Tony. Eles vão conversar em um parque e Tony tenta fazer as pazes com Rami, pede perdão, acaba tentando abraçar a primeira esposa, no abraço que acontece ele percebe seu ventre um pouco mais enrijecido de Rami. Sim, ela estava grávida. Tony pergunta, mas como? Dando a entender que ele esteve longe, eles não estão perto sexualmente há algum tempo, por conta até das outras esposas. Enfim, eles não estavam tão próximos assim nas últimas semanas e ela confirma que o filho é de Levi, o irmão mais novo. E a história termina aí, né? Dessa forma. Existe uma visão bastante cáustica da figura de Tony que é uma representação de várias masculinidades dentro da vida atual dos séculos 20 e 21 entre América do Sul e África nesse quesito sexual e eles são bem parecidos. O que acontece no Brasil, o que acontece na história desse romance. Claro, é ficção, são personagens inventados, mas refletem essa realidade que é da submissão da figura feminina que precisa libertar-se, provar que é uma figura independente, um ser humano respeitável, óbvio. A sororidade acontece a todo momento nessa narrativa, né? Que é a união das figuras femininas. Sororidade. Aprendem umas com as outras a terem amor próprio. Tem um episódio na briga com Luísa, lá na primeira metade do livro, elas vão parar na cadeia as duas, a polícia aparece, elas estão trocando os socos ali na casa de Luísa, até que a própria Rami vai usar de sua condição social e diz pro guarda que seu marido Tony é comandante da polícia e de fato o é. O próprio guarda fica ali em dúvida, vai fazer as pesquisas e descobre que realmente ele mandou prender a esposa do chefe. Constrangido, com medo, envergonhado, tipicamente mundo masculino, ele acaba soltando Rami, mas que na saída da prisão vê que Luísa ficou pra trás e ela então diz ela também vai sair e o guarda como assim? Ela também é esposa de Tony, ela também tem que sair. E aí há uma descoberta, há um processo de união nessas principais questões de conflito entre todas. Elas fazem confissões umas pras outras e procuram auxiliar nesse processo de compreensão da vida com Tony e o leitor fica sabendo sobre essa história das relações sociais das figuras femininas de variadas idades e tipos físicos. Cada uma delas pode ser Luísa, Julieta, Rami, Mauá, Sally e elas compõem aí um painel que expõe essa necessidade do respeito à figura feminina dentro da sociedade comum. Vale a pena ler Niquet, uma história de poligamia é o subtítulo porque nos dá lição de humanidade além, claro, dessa necessidade da descoberta ou redescoberta dos seus prazeres. recomendo Niquet. Espero que tenha gostado. Boas leituras. Até mais!